Inclusive pela CBF. Tá aí o árbitro. Ivo Mendes autoriza. Rola a bola. Começa o jogo pra você aqui no Panamon Plus. América em defensa. Jogo do grupo F. É a quarta rodada da Sul-Americana. Isso é novo, hein? É novidade. As coisas se inverteram. Olha a bola pra área. Pintou. A chance. A batida pro gol. Gol do América. Benítez. A bola sobrou. Ele bateu pro gol. Teve desvio. E o goleiro, um saindo. Não conseguiu chegar. Ajeitada. Benítez. Desvio e tá lá. Abre o placar o América. É o coelho. O coelho tem que tá na frente. Um para o América. Zero para o defensa. Para o defensa, né? Que venceu por dois a um lá na Argentina. Olha o Benítez. Ajeitou. Vai bater dali. Pé esquerdo. Uma pancada. Bola perigosa. Venenosa. E veja que passa perto do gol. Olha aí, ó. Por cima. Perto do travessão. Já autorização. Partiu o levantamento. Lá na segunda trave. Passa perigosíssima. Aloysio por ali esperando. No toque de cabeça. Vejo que ele se posiciona atrás da zaga. Lá na segunda trave. Olha ali. Consegue ganhar pelo alto. E a bola passa muito perto na cobrança. O Benítez bate muito bem na bola. Lado em cima da hora. Vem ali o Júlio. Consegue fazer o corte. Ali. Não. Mas é a bola perigosa. Olha o gol. 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 Gol do defensa. Tony. O Alê botou a bola dentro da área. Trabalhou na contramão ali o Alê. Olha. Ele lançou. Foi uma assistência para o Tony. E aí o Kavik Yoli não teve o que fazer. Tentou cortar. Não conseguiu. O Tony bota lá dentro. Ele empata o jogo no primeiro tempo. Um para o América. Um para o defensa. O zagueiro. O Zotoca é um pouco mais à frente. Ali a passagem do Gutierrez. No apoio aqui pela direita. Kavik Yoli soltou. Pegou. Soltou. Passa na cara do gol. Um susto terrível para a equipe do América. Perigosíssimo. Kavik Yoli. Pegou na primeira. Pegou na segunda. E depois do cruzamento passou muito perto ali do Ricardo Silva. Olha aí. Kavik Yoli. É quem vai garantindo o empate até aqui. Parando o Fernandes na primeira finalização. E o Alanes na segunda. Duas grandes defesas. Quem sabe o segundo gol para ir por intervalo na frente. Vai Benítez. Pé direito. Cruzamento. É bom. Gol. Do América. Mastriani. Bola pelo alto. Levantamento. É precisão para bater na bola. É precisão. Levantou a cabeça. Olhou. E o desvio do Mastriani. Ele bota lá dentro. Na frente. O América. Mastriani. Olha o Benítez. Que capricho. Primeiro olhou. Fotografou. E está lá. No ângulo indefensável. Mastriani. Dois. América. Vai para o intervalo na frente. Tenta a bola longa. Forte. E aí. Mais uma vez. Chama a inventação. Ele tenta uma bola forte. Com quatro homens esperando lá na frente. Gol. No defensa. Quatro homens esperando lá na frente. O Tony com absoluta tranquilidade para dominar, olhar, ajeitar e bater muito bem na bola. Tirando do goleiro Kavik Oli. Ele marca um bonito gol para o defensa. Bate bem na bola e bota lá dentro. Enfata o jogo mais uma vez. Dois a dois. Na área. Benítez. No levantamento. Cruzamento mais aberto. Marlon. Pegando lá de trás. A bola sobe muito. Tiro de meta para a equipe argentina. Vindo ali o Matheus também. Ele no arremesso lateral. Voltou o Matheus Henrique. Pelo alto. A disputa. Benítez por ali. Ajeitou. A marcação é dupla. Pode ser um pouco mais atrás. Tentou no cruzamento. Ela passa na frente do gol. Mikael. O Wellington Paulista que você falou. O Varanda. Rodrigo Varanda. Everaldo. Felipe Azevedo. E aí a chegada do defensa mais uma vez. Na área batida para o gol. Passa muito perto do travessão. Bola venenosa. E de quem foi a jogada? De novo ele. O Tony tem três gols na temporada. Ou tinha. É a primeira mudança. Julio Bacari. Tony. Fazendo o passe. Ali pelo meio. A batida para o gol. 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 Do defensa. Lopes. Partiu para cima. O time argentino. Depois da cobrança do lateral. O Tony por ali. Lopes se apresentou. Dominou. Botou no cantinho. De novo para você. Levantou a cabeça. Olhou. É ali que eu vou colocar. E o Kavik Yoli não consegue chegar. Lopes. Vira o jogo defensa e justiça. Bota lá dentro. Três a dois. Jorge Nicola. Quinta finalização do defensa e justiça na etapa final. Contra apenas uma do América. Leva o apito para a boca. E vai acabar. Vai terminar. Acabou. Termina o jogo no estádio Independência. Vitória do defensa e justiça. Fora de casa. Duas vezes atrás do marcador. Vira a partida no segundo tempo. E define aí uma vitória. E a busca pela classificação nas oitavas. Torcedor argentino ali comemorando bastante. Assim como o time. Três a dois o jogo. Três a dois o jogo. T finalmente. T meio o jogo. T העou.